Carlos Camargo foi até a Gleba Palhano conferir uma situação inusitada. Hortas feitas por moradores da região da Gleba Palhano estão utilizando um pedaço de terra que antes era tomado pelo mato. O que era capim, colonhão, está dando lugar às verduras e ervas medicinais. Não conseguimos encontrar o responsável pelo plantio, porém, fomos informados de que ele já está sendo auxiliado por diversos moradores ali do bairro. Outras áreas abandonadas também podem se transformar em canteiros produtivos. Camargo foi até o local conferir essa situação. Londrina tem de tudo e aqui na Gleba Palhano alguém aproveitou para cultivar. Este é o residencial do lago, um dos primeiros prédios a serem construídos aqui nesta região, quando ainda era tudo chácara, quando ainda tinha muitas outras opções nas proximidades. Hoje a gente observa prédios gigantes e olha só o que fizeram nesta mata que ainda está preservada. O local, que era antigamente um crescimento muito grande, principalmente de colonião, foi transformado e as pessoas estão fazendo plantio. O seu Roberto, segundo o porteiro de um dos edifícios, seria o primeiro responsável por começar isso aqui. Aí outros vizinhos também começaram a ajudar. E a gente observa que tem plantio de diversas verduras, né? Começou pela rúcula, veio para alface, na couve, sobe para o tomate, a cebolinha, tem também ali mais pimenta, pimenta, olha só quanto tomate, um pé de mamão também no local e até pimentão a gente observa que foi plantado aí. Se nós olharmos um pouco acima, nós vamos ver também que nós temos lá algumas outras plantas que são muito interessantes, como por exemplo, a erva doce, não, perdão, aquela ali é erva-cidreira. Erva-cidreira, aí aquele outro matinho lá é erva de Santa Maria e ainda do lado você vê um pé de gengibre. E ao lado disso ainda, na beirinha da mata, na entrada da mata, o local onde ele faz ali certamente o cultivo de algumas coisas. Deve pegar sementes e fazer como se fosse um viveiro no local. A grama que você observa lá, cortada, que às vezes serve de mato, serve de estuvo, a prefeitura tem que arrancar e se jogar em algum local, ele utiliza para fazer a proteção dos canteiros e para passar no meio, para não sujar o pé de barro, tem também isso aqui. O detalhe interessante, importante, olha o que ele escreveu aqui. Não sei se foi esse senhor Roberto ou se teria sido uma outra pessoa, mas algum vizinho, meu quintal, doação, trabalho, mudas e sementes, adubos e terra, faça com amor, com o coração. E num local bem interessante, né amigo? Bem na Gleba Palhano, onde a gente não dificilmente observa prédios e prédios bonitos que existem por aqui, viu? Ó, quando a pessoa quer, a pessoa planta e não passa fome de jeito nenhum. Obrigado.